Boa tarde Marcela, eu sou o Berg Mendes, sou gastrólogo e vim trazer pra vocês uma dica, uma sugestão na verdade de um caldinho de feijão super saboroso. Bom Marcela, e pra essa receita é super simples, com poucos ingredientes, qualquer pessoa aí pode fazer na sua casa, tá? A gente vai começar aqui com feijão, a gente tem aqui 450 gramas de feijão já cozido e sem tempero, 200 ml de água, porém talvez a gente não use tudo, a gente vai ver aqui no decorrer da receita, uma colher de sobremesa de sal, um dente de alho, 60 gramas de bacon já frito, um pouco de couve só pra gente decorar e uma cebola, tô usando a roxa, mas pode ser a branca também. Vamos Marcela começar batendo o feijão. Bom, vou acrescentar aqui um pouco da água, não coloca tudo, coloca só um pouco e a gente vai mensurando a necessidade de se colocar mais conforme o batimento, certo? Bom, aqui no caso, coloquei só um pouco d'água, vou colocar o restante, os 200 ml, completos, pra essa quantidade de feijão, que foi 450 gramas de feijão, terminar o batimento. Bom gente, terminou o batimento, reserva o feijão batido e a gente vai refogar a cebola e o alho. Bom gente, após refogar a cebola e o alho, a gente vai entrar com o feijão batido. Depois de vocês acrescentarem o feijão batido, dá uma misturada, tá? E deixa reduzir um pouco, aí essa água vai evaporar e esse caldo aqui, esse nosso caldo, ele vai dar uma encorpada, tá? Então a dica pra vocês é essa. Bom gente, levantou fervor, eu vou acrescentar agora pra finalizar o sal e a pimenta, certo? Bom gente, pra finalizar, vou acrescentar o bacon ao nosso caldinho. Bom gente, terminamos o nosso caldinho, prontíssimo aqui, vamos colocar ele no bowl e finalizar com um pouquinho de bacon e couve. Bom Marcela, terminamos o nosso caldinho, muito simples, fácil, qualquer pessoa em casa pode fazer. Feijão com bacon é uma coisa que todo mundo tem aí, né? Fácil, de um acesso fácil em casa, então essa foi a nossa dica de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.